Eu, um dia, apresentando Batalha de MCs. Oi galera, boa noite, desculpe como deu a conversa de vocês. Eu gostaria de saber, vocês querem brincar de rimar? Dez minutos depois... Uou, 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 bata ele, bata ele! Porra cara, nem imaginava que eu ia apresentar a batalha. Eu, um mês apresentando Batalha de MCs. Por favor senhor, é só roda cultural senhor. Batalha de improviso, não tem nada de errado não senhor. Que é resistência caralho, vai tomar no cu polícia, vai, vai. Vai, eu, seis meses apresentando Batalha de MCs. Vai na merda, vai na merda, vai na merda! Vai! Vai na merda, vai na merda, vai na merda, vai na merda. Eu amo isso cara. Vai, vai na merda, vai na merda. Isso é minha vida cara. Nossa. Vai na merda, vai na merda, vai na merda. Ô meu chá, rapaz, maconha aqui não, né, guerreiro? Ô, porra, rapaz, soco no parceiro, não vá, e caramba, tá maluco, tio? Bora pra batalha! Vocês pediram, e nós trouxemos novamente pra vocês, tags BDA, especial Fatalities. E agora chegamos com os Fatalities de 2019, mano, só rima pesada, vocês vão conferir aqui hoje, certo? Gostaríamos de agradecer aos 10 mil likes do nosso último vídeo, e é por isso que trouxemos essa nova edição de Fatalities, beleza? E mano, temos uma nova meta aí pra vocês, como tags BDA tem sido muito comentado e muito visto, queremos alcançar uma nova meta, 15 mil likes. Família, se vocês fizerem 15 mil likes, nós vamos fazer uma surpresa monstra pra vocês, firmeza? Então chega, chega, curte e comentem o que vocês querem ver no tags BDA, o parceirinho lá deu várias ideias muito loucas, mano. E aí nós vamos abraçar e vamos trazer pra vocês conteúdos que foram ditos por vocês, firmeza? Então é isso, porra, vamos que vamos, carai! Fatalities é o que mais gosta, filho, vai, 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 vai! Milhouse vs. Kevon Eita danado, foi esses dias, hein? Edição 127, ó, o estilo em Havaíano do Milhouse O Milhouse, ele tinha um vulgo chamado Oclinho, tá ligado? Eu nem sabia, eu descobri hoje que ele era o Oclinho, uma vez ele colocou na Batalha da Aldeia, velho, eu nem sabia, velho, que era ele, tá ligado? Quando ele colocou no Milhouse, eu acho que eu fui assimilar os bagulho, tá ligado? Mas o moleque manda muito, que é vão, velho, referência total, Batalha da Roosevelt, salve, salve! Vamos que vamos! Sorta a nós! O terceiro desmerece, pois a minha rima com certeza tá na pista Mentira, existe medalha, verdade é um ponto de vista Nossa Senhora! Nossa Senhora! Sem maldade, família, Milhouse, velho, é um MC único, velho Ele tem uma versatilidade, mano, e tipo, ele é bem calmo, velho Ele quebra os caras, mano, sem precisar de muito, tá ligado? Ele vai na boa ali, daqui a pouco ele manda um flowzinho, tipo, é... Sombra do SNJ, tá ligado? O moleque é foda, mano, satisfação Milhouse, carai! Quebrou, tio! E agora, vamos para a quinta posição! Eita danado! Jaya Luke vs CH, segunda fase, edição 131, foi esses dias também, mano Foi um dia que choveu pra caralho, mano Nós fizemos debaixo do viaduto, que é o nosso segundo lar, tá ligado? Vamos ver como foi a rima aí, velho Deu saudade desse tempo, hein, mano? Dá, mano! Cê sabe que hoje eu te mato, você não é meu parceiro Minha caravela tá capotando, o Macau nunca fez um bom marinheiro Por isso não pega nada, sabe como é que cê sabe que eu vou te matar? Capotando em vários mares, mano, foi na onda que eu aprendi a nadar Foi na onda que você aprendeu a nadar Eu vou te contrariar, você capitou o meu barco Mas não contava pra vingança de salazar Segura agora, cê tá fodido Na rima comigo, eu sei que cê nunca vai ser aguerrido Mano, o que é que você tá falando? Tá ligado que você não tá nega Mano, cê pode ser salazar, mano Eu sou endemoniado, eu sou pérola negra E tô fiquendo Ah, tá ligado que eu não quero Mano, eu sou muito pirata, mano Só quem sabe dessa referência Esse cara é uma vaca Ele é o pérola negra Só o Jack's Bell, isso acaba dentro da garrafa É louco, tio Pô, mano, foi a melhor da noite essa batalha, mano Os moleque é brabo, velho Espírito Santo versus Bahia Olha o CH, o jeito que ele rima, mano Ele para assim, ó Tipo, ele não tem muita paz Daqui a pouco ele pá, né Tipo, vai vendo, ó Tá, porra Olha o cara do Yuri Mano, o Yuri quando pega pra fazer beat Isso é louco, mano A galera pira, velho Os moleque desenrolou lindo, velho Falou do trap, tá ligado? Mas aí, satisfação total, mano O CH, velho Ele já faz quase um mês e meio Que ele tá aqui em São Paulo Tá aqui desde o Interestadual E, mano Hoje ele tá no Rio de Janeiro Ontem ele ganhou a Batalha do Tanque O moleque tá deitando, velho Tá viajando aí Fazendo a cota dele Assim como o Cesar Novento e o Dudu fizeram, mano Viajando no Brasil E ganhando batalhas O moleque tá representando o estado dele Tá ligado? Isso é satisfatório demais, mano E o W também, velho O W tá junto aí nessa trip, mano Salve, salve, Amazonas Moita tenta, velho Essa batalha foi recente também Cusão O Moita, velho Fazia um tempo que ele não batalhava Tá ligado? Ele tava tendo um desempenho assim Bem baixo, mano Perto do que ele sempre rimou, mano E ele tava meio triste Não, mano Não quer batalhar mais não Não sei o que Pá Daqui a pouco, ó O bichão voltou como Encarnou o quê? Vai Sorta aí Essa porra pra não ir ver Vai tomar no seu furo Você é o diabo Você paga a filha na creche Ele tava na sala do lago Mano, não aguenta esse cara, parça Você é louco, velho Só tem o Eu quero ver que não Vai reação dele, velho Vai vendo Ele usou referência Porque o Felipe é novinho Olha isso, olha isso Virou giralha, tio Você é louco, mano Moita é foda, mano Personalidade única também, pô Saudade de ver o Moita rimando bem assim Caralho, da hora Vamos lá Terceira posição Aff Eita danado Olha essa multidão Menino Mike Tava inspirado esse dia Se consagrou campeão do Interestadual De 2019 Em cima do monstro Sagrado das batalhas Cris, mano Mano, essa batalha foi com certeza Uma das melhores do Interestadual, mano Sorta a voz aí, pô Ele perguntou quem sou eu Aqui na disciplina Foi que respondeu sou eu Eu sou o Mike Pouco hype, muita rima Ei Corre mais Yo, 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 yo Mano Essa foi a quebrante, tá ligado Tá ligado, mano O Cris respondeu uma rima do Mike Que o Mike tinha falado Que ele só usava autotune Aí o Cris chegou como, mano Numas rimas cantadas, mano E lançaram umas ideias, tá ligado Aí, velho O Cris tinha perguntado quem era ele, velho Olha o que o menino fez Olha o estrago que o menino fez A galera surtou, tio Surtou, velho Uma multidão, mano Sorta aí de novo pra nós ver, velho Porra, mano É muito da hora ver a sensação Sentir essa sensação da galera, velho É aquele momento que o MC não consegue fazer A segunda parte da rima, tá ligado Aqui tem que esperar a galera voltar Ao normal pra ele terminar, velho Nossa, velho Muito foda, cuzão Parabéns, Mike, mano De verdade, esse moleque tem crescido muito No cenário, velho De batalhas Representando a Zona Oeste Itapevi Batalha na quadra O movimento se cresce a cada dia, mano Tamo junto, velho Ai, meu pai amado Essa sim, velho Essa sim eu vou falar pra você, mano Arrapeou até os cabelos Ux, Maria NG Tá ligado Segundo colocado nacional de 2018 Contra W Revelação do Amazonas, velho É o famoso Lil Pump do Acre Tá ligado Mano, olha a rima que esse maluco soltou, tio Sorta a voz, porra Mano, o cara nem conseguiu rimar Você percebeu, mano Volta aí, mano O NG não conseguiu rimar, velho Simplesmente, velho Não tem como, mano Olha a troca de palavra aqui Referência que ele fez, mano Puta, não conseguiu rimar, velho Não, é uma sensação de impotência, velho Tá ligado Você fala, porra O cara Fatality, tá ligado Fatality é É imbatível Você fala, porra, mano O que eu posso fazer agora, mano É até bom as vezes, tá ligado, mano Porque o cara vai ter um tempinho Pra pensar na rima que ele vai responder Porque bate-volta é bate-volta, tá ligado, mano Aí O cara tem aquele tempinho Se ele não mandar uma rima superior, velho Batalha declarada Perdeu Foda, mano Mas aí W, mano Representante do Amazonas Moleque também tá aqui no nosso QG Já faz, o quê? Um mês e pouco Junto com o CH E, velho Os moleques Tá destruindo, velho Tá representando aí, mano Em todas as batalhas que eles têm em São Paulo Tá lá no Rio agora também E, mano Satisfação total, mano A família lá do Amazonas Certo, mano A Unim, mano O DJ Fino, mano Que são aí As representatividades fortes lá do Estado, mano E é isso, porra Chegamos ao grande momento Certo Fatality BDA Edição 2019 Espero que vocês tenham curtido E vamos fechar como, mano? Vamos fechar daquele jeitão, mano Chega no like Chega no compartilhamento E nos comentários, porra Não deixe de comentar, hein O que vocês querem no próximo Tags BDA? Fale conosco, porra Fale E você Que tem uma marca Uma empresa E quer divulgar aqui no nosso quadro E a gente usar a sua camiseta E aqui Onde a gente ganha os presentes Tá ligado, velho? Mano Chega em nós No nosso Insta No nosso e-mail E deixe o seu salve, mano Fala assim Ó, mano Eu quero divulgar minha marca aí No Tags BDA Quero que você use uma camiseta Eu quero que você use Um produto da nossa marca Da nossa empresa Mano Só chegar que a gente fecha Lindão Chama Ai, 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 ai Batalha de dupla Jaya, Luke e Felipe Versus M, Charles e W, mano Que dupla, hein, mano Que duplinha Vamos lá Seme final da edição 128 Da Batalha da Odeia Ah, mano Agora sabe como eu faço Mano Acabando com sua história Calma menor que eu vou ter quebrar Você porque Jaya Que é cavalo de troia Você fala que você é Jess, Jessica Mano, você sabe que você não desfaixa Hoje eu te ferro O Tupaco Quando você cair ainda Falo Caralho, borracha Caralho, borracha Que treta Mas usei borracha Porque minha história não foi escrita De lápis, de croneta Sim Isso que eu gosto, pô Será que você também vai pegar Essa é minha palha Até quando o Charlie Chegou só para te terminar Calma, Jessica Sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta Você se fode Que hoje eu rasgo o papel Feito sem caixa Vem na batida Ah, sabe que aqui não tem mágoa Ah, o seu caderno de decorada Eu joguei Foi dentro de uma água Nossa senhora Meu Deus do céu Tô ouvindo que esse cara é testemunho Ele rasgou Até papel Só que o papel Era o rascunho Ei Não tem papel Fico no gelo Vem lá que esse cara Lá vai morrendo Mas o Charlie Vai se envolvendo Mano, quanta técnica Fica envolvido, cuzão De verdade, mano Já é look Nesse completo de trap O moleque destrói E o Amy Charles Não passou mal não Os caras Reparam Na atuação Presença de palco É tudo Para quem não sabe O Amy Charles Já fez teatro Não sei se ele pratica ainda Mas Atuação é tudo Ele é um ótimo ator Um artista mesmo Esses manos São monstros O Amy Charles Tem uma legião De fãs Adquiriu aí Conforme A atuação dele No nacional Revelação Certo Destaque E aqui não foi diferente Mas é isso Família Quem tá ligado Tá ligado O bagulho é louco E os moleques São merecedores E porra Nós esperamos vocês Verem novamente Em breve O Interestadual desse ano Foi muito foda A energia A vivência De conhecer Essas personalidades Muito moleque novo Sonhador Que tá buscando Seu lugar ao sol Isso daí É tudo Sentir essa energia E a gente contribui De alguma maneira Para essa carreira Para essa caminhada E trajetória de cada um De verdade A gente fecha Esse quadro Com muita felicidade E o bagulho Não para A gente quer sugestão A gente quer ideia Para que vocês Nos alimentem De coisas boas Precisamos de ideias Então o que vocês Querem no Tex BDA Comentem E deixem o like Queremos uma meta De 15 mil 15 mil likes Para esse vídeo Mano O que vocês Querem porra Tex BDA IUUUUUUU IUUUUUUUUU IUUUUUUU 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 IUUUUUUU